Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo a testar Valentino Makeup, maquilhagem da Valentina. A Valentina sempre teve perfumes e perfumes muito bons e eles o ano passado lançaram uma linha completa de maquilhagem que é tudo vermelho e tem packaging lindo, etc. E a internet breakou na altura, principalmente por causa dos packagings e porque eles tinham um pó que era tipo clutch, super caro, etc. E eu tenho visto algumas pessoas a fazerem reviews da Valentina. Vi o da Tati, vi também este ano, já mais recentemente, o da Helena Davidson. Vieram parar às minhas mãos 3 miniaturas de Valentino Makeup. Agora, eu não faço ideia onde é que se pode comprar isto em Portugal, se algum de vocês souber, digam em baixo nos comentários porque é algo que é importante para este vídeo porque eu vou estar aqui a experimentar os produtos e dizer-vos se é bom ou não, mas depois eu própria não sei onde os comprar e para vocês também é complicado. Portanto, eu vou hoje experimentar convosco os meus 3 minis, eu perguntei-vos lá no Instagram se vocês queriam que eu fizeste este vídeo a testar os produtos, embora sejam minis, nenhum deles seja full size, mas a verdade é que são minis, mas são exatamente iguais aos produtos grandes, só que têm obviamente menos quantidade, é para a pessoa experimentar e ver se gosta antes de se comprometer a comprar. E portanto, eu hoje vim aqui testar a base Very Valentino, o batom Rosso Valentino e a máscara de pesteiras Magnificent Mascara. Experimentei os 3 aqui em vídeo convosco, fiz este look que badinho de fazer e andei o dia inteiro, mais de 8 horas com os produtos todos no meu rosto e vim ao fim do dia mostrar-vos como é que eles ficaram em termos de performance, tanto de duração da base, como máscara de pesteiras, 3 semanas profundão, como o batom. Portanto, é uma review bastante completa, são apenas 3 produtos e são minis, mas acho que acaba por ser uma review bastante completa para se algum de vocês ou alguma de vocês desse lado quiserem investir, seja fora daqui onde consigam encontrar a marca ou aqui se eventualmente houver à venda. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ah, então vamos começar por aplicar a base, eu tenho aqui 2 minis, como vos disse é tudo minis, a pessoa não sabe onde é que há de comprar a Valentino Makeup. E então o primeiro produto tem 2 minis da base, a base eu tenho o tom MR, por acaso acho que é tudo no meu tom, será possível? Bem, eu tenho a base Very Valentino, que é o nome da base e esta base diz que é Very Light, portanto ligeira, Very Lasting Foundation, portanto longa duração, 24 horas de duração, breathable perfection, portanto com um aspecto respirável. Vou ler a descrição, by the way, eu não sei onde é que se pode comprar nada disto, eu estou a ver no site da Valentino Beauty UK, malta do UK, vocês conseguem, eu sei que eles entregam em Espanha, em França, em montes de outros sítios na Europa, Portugal, nichos para tatuantes, não faço ideia onde é que se compra isto. Maybe, eventualmente no meu quarto em inglês, não tenho a certeza. Tem que ver se os Space and Case e os Errors e os Selfridges da vida entregam cá, mas bem, para já ainda não percebi onde é que se comprou para cá, mas eu vou ver tudo no UK, porque é o que está tipo mais próximo, entre aspas. Tanto descrições como valores. Então, a Very Valentino é uma base que custa 39 libras, isto é para andar os nossos 40 euros cá e temos, estava a tentar perceber quantos tons é que temos da base. Ainda são alguns, estão a ver aqui a quantidade de tons, portanto, deixem-me lá perceber o que é que isto diz que faz. Com uma cobertura customizável, sensação de fabric floating, tipo de um tecido a flutuar sobre a pele, com uma exclusiva tecnologia light lasting, isto entrega duração o dia inteiro, cobertura construível e um acabamento semi-matte, perfeito, dreamy, curiosa. O ingrediente secreto, Our Magic Floating Powder. Ok, a tecnologia tem um pozinho, que é o Magic Floating, que é tipo um pó que flutua magicamente, que supostamente é o ingrediente estrela de toda esta linha. E diz que este pó tem o poder de absorver até 3 vezes o seu próprio peso, permitindo assim um aspecto semi-matte que dura o dia inteiro. Ok, 40 tons para todos os tipos de pele, 3 subtons. Os meus tons são, eu acho que é tudo a mesma coisa, eu tenho o tom MR2, da do meio é logo ao primeiro ou ao segundo tom, é o segundo tom, portanto, do bracinho do meio é o segundo tom. É a única opção que eu tenho, eu achei que tinha dois tons diferentes, mas não, eu tenho exatamente o mesmo tom, portanto, olha, vamos experimentar. Se é o meu tom, não faço a mínima ideia, mas é o único que eu tenho, portanto, vai ter que ser, apanham ao mal, vai ter que ser, portanto, vamos experimentar então. A base, eu vou agitá-la, porque ela, não sei se conseguem perceber, é bastante líquida. Acho que dá para perceber, é mesmo muito, muito líquida. E vou aplicar, é pá, vou aplicar com um pincel, porque é o que eu tenho aplicado ultimamente. 90% do tempo eu aplico com o pincel. O tom não me parece muito mal, por acaso. É bem ligeiro à base, vejam só a textura. É tipo bem líquida, líquida e muito fininha. Vamos experimentar, até porque isto diz que é uma cobertura construível, portanto, obviamente, queremos tentar customizar o máximo e com o pincel vai ser mais fácil de ter uma boa cobertura do que com a base, normalmente, com a base não, com a esponja, normalmente as esponjas, o que fazem é que absorvem muito a cobertura das bases, portanto, bora com o pincel, tipo, acho que é o melhor. É um bocadinho mais claro do que eu, como conseguem ver, mas gosto, assim de repente, porque gostei bem da textura, mas sim, é pá aí, eu diria tipo um tom abaixo do meu, mas isto resolve-se com bronzer. Pronto, vou aplicar então no rosto todo e assim sofar. É mesmo bela fininha, não sei se conseguem perceber, muito fininha, não se sente praticamente nada. Tem um cheiro, é pá, cheira a perfume, cheira assim, tem um cheiro um bocado floral, um floral frutado, gosto do cheiro. Se tiverem alergia a fragrâncias ou não gostarem de cheiro nos vossos produtos de beleza, não vão gostar. Normalmente as bases, ou, por exemplo, normalmente as marcas de luxo, têm sempre fragrância de modo a fazer, portanto, com que a experiência sensorial e tudo mais da aplicação da base seja um bocadinho mais agradável. Normalmente não é só as texturas e as durações, etc. Também gostam de criar algum género de textura de luxo, cheiro de luxo ou... Pronto, criar assim toda uma experiência que envolva não só o toque, como o cheiro também. Eu não apliquei muito, como vocês viram, e deu quase para o rosto inteiro. Então, falta aqui esta zona, vou tirar só mais um bocadinho. E senti que, com pouca quantidade, consegui aplicar aqui uma cobertura média. Está tipo fixe. Ok, a base está aplicada. Questa é para o que vocês acham nos comentários. Eu não diria que é um acabamento semi-matte, porque eu acho que é mais um acabamento acetinado. Porquê? Porque eu acho que as zonas da minha pele, que estão luminosas e que são luminosas, estão efetivamente luminosas, não ficaram mate. Ok, é supostamente um semi-matte, portanto, não é completamente mate. Há zonas que sim, está mais mate do que outras. Mas eu diria que é um acabamento acetinado, eu diria que era um sátino. Mas é muito bonito, gosto muito do aspecto. Não se sente nada na pele, tipo, literalmente não se sente nada na pele. E tem uma textura meio pó, portanto sim, deve ter aquele pó XPTO que eles disseram. Sendo-se sim uma textura meio pó, se vocês não tiverem uma pele oleosa, até podem nem fixar, porque ela está com um aspecto bonito. Eu não creio que precisem de pôr, a menos que tenham uma pele como a minha, a minha precisa sempre de pó. Mas a menos que tenham uma pele mista, oleosa, ou que precisem de fixar ou whatever, vocês nem precisam de nada, porque a pele está bonita. Gosto, é, é bem fininho. E sim, eu ia só um tom mais acima. É assim, eu não tenho mais produtos de rosto. Tipo, isto é um vídeo que é um bocado pointless, porque são poucas coisas, mas sabem que mais nós só temos. Depois a máscara de pestanas para testar e o batom, portanto eu vou fazer o meu rosto num instante com outros produtos, que não tem nada a ver com o Valentino, ok? Vou terminar o rosto, fazer as françalhas e depois venho aqui, só para pôr, com máscara de pestanas e batom, portanto, até já. O rosto está terminado, gosto de boé de como ficou a pele. Sim, com um bocadinho de pó fica um acabamento semi-mato e se isto tiver realmente uma boa duração, 24 horas como ela diz, e tiver sempre este aspecto e esta sensação, é excelente. Vamos passar às pálpebras. Eu não pus nada nas pálpebras, eu vou explicar porquê. Primeiro, porque eu hoje estou numa de simplificar. Segundo, porque a melhor maneira de ver se uma máscara de pestanas é smudge proof e de longa duração, etc, é se eu não tiver nada nas pálpebras. Isto porquê? Porque eu tenho as pálpebras mais oleosas de sempre. E se eu aplicar sombra, eu aplico sempre primer de pálpebras, sempre. Sempre primer de sombras. E isso faz com que os meus olhos não venham ao de cima. Obviamente não vai mexer com a máscara de pestanas, mas se eu não tiver nada, os meus olhos vão vir ao de cima o dia inteiro. E é aí que vem um bom teste, porque uma boa máscara de pestanas, que seja smudge proof, prova de água e prova de tudo, tem que aguentar as minhas pálpebras oleosas o dia inteiro. E há algumas que dizem, ah, são smudge proof, waterproof cenas e depois eu ponho assim sem nada a pálpebra oleosa e ela começa a transferir toda para todo lado. Portanto, isto é um bom teste. E então, vamos experimentar a máscara de pestanas, que também é mini. Tem assim, deste também. E esta é a máscara de pestanas Magnificent Mascara, striking volume all they wear. All they wear, é isto que queremos saber. Tem 4.4 estrelas, 493 reviews. Eu acho isto sempre boé, é suspeito. 28 libras, mais 15% do volume. Inspirado na mestria de volume de Valentino, esta máscara de pestanas dá mais 15% do volume às pestanas, que dura um dia inteiro. Com pigmentos intensos, ultra black, isto chama-se ultra negro, porque obviamente italiano. Pigmentos ultra negros, ultra black, para um intenso look. Fibras suaves na escova, que ajudam a dar volume em cada passada de escova. São escovas, portanto, são fibras onduladas, que ajudam a agarrar as pestanas e as esticá-las da raiz até às pontas, dando volume e alongamento, sem ficar com aqueles clamps, sem aqueles grumos e sem sem-mudge, portanto, sem transferir. Assim, é daquelas escovas mais grossinhas, pelos, portanto, em vez de ser de borracha, é de pelo e parece quase uma escova clássica, mas depois eles, mais ou menos, fazem um twist à volta da escova. Vocês vão conseguir perceber que, supostamente, deve ser para agarrar melhor as pestanas e para dar, obviamente, quando as escovas são, assim, mais gordinhas, dão mais volume e como têm estes twists, assim, à volta, se calhar, vai dar mais o alongamento que ela diz também que dá. Bora lá! Ok, temos a primeira camada. Estou muito impressionada, devo já dizer. Para a primeira camada, está boa, é fixe. Dá um volume bom, dá também um bom alongamento, mas sem grumos absolutamente nenhums. E é aquele volume, tipo borboleta, ou seja, as pestanas são... Efetivamente, parece que temos mais pestanas e mais intensas, mas todas muito separadinhas e sem grumos nas pontas, o que eu gosto de pé. Gosto de pé deste efeito. É o mesmo efeito tipo butterfly, aquelas pestaninhas mesmo subtis, mas ao mesmo tempo intensas, tipo que fazem ventinho. Isto soa tão mal, mas sabem? Gosto de pé do efeito. É só a primeira camada. E a máscara está nova, sabem que as máscaras mais chicas são sempre melhores. Vou aplicar a segunda e já vos mostro o resultado final antes de fazer o outro olho. A segunda camada aplicada, devo dizer que já não tinha este efeito numa máscara de pestanas há muito tempo. É bué da bonita. Gosto tanto. Uau, gandas pestanas, mas ao mesmo tempo bonitas e bem construídas e sem grumos. That's a good mascara, right? Olhem lá estas pestanas. Agora a sério, tipo, até tenho medo de olhar para cima porque ganda a máscara de pestanas. Ok, vou fazer exatamente o mesmo do outro lado, que isto agora está... Olhem só a diferença. Isto agora está bem descrepante. Vou fazer exatamente o mesmo do outro lado e precisamos para o último produto, que é o batom. Ok, por fim temos que experimentar o batom. Este é o Rosso Valentino. Eu para cá só vou ver aqui o mini, mas este mini não é de todo, do mesmo tamanho que o meu. Rosso Valentino. Isto é, os batons da Rosso Valentino, esta linha, são refillable. Portanto, podem comprar só o batom, que são 33 libras. O batom inteiro, que não é, obviamente, deste tamanho, vem assim, deste formato. E depois podem só comprar os refills, que são 26 libras. Portanto, 33 libras o container inteiro, ou 26 libras. 50 tons, sendo que 16 destes 50 são 16 diferentes tons de vermelho. E então, o tom que eu tenho é o tom 22R, que eu creio que é tipo o vermelho icónico deles. Está jogutado. É o Rosso Valentino Matte. O que é que ele diz? Strike in color in one stroke. Portanto, cor, numa só passagem. Acabamento matte de longa duração, acetinado. E então, ele diz que tem 16 nudes, não, 50 tons, 16 vermelhos, desde os nudes íntimos aos rosas, aos plames, portanto, os roxos, aos vibrantes e espontâneos vermelhos. Diz que tem uma infusão aveludada matte também, para um acabamento acetinado luminoso o dia inteiro. Diz que são cremosos, ultra confortáveis e matte. Alright, vamos experimentar e vamos ver então como é que isto fica. A minha questão é, isto não é matte, certo? Eu devo ter aqui um vermelho, ah, certo, ok. Há o 22R que é acetinado e depois há o 22A que é matte. Isto nos vermelhos, ok. Portanto, eu tenho o 22R que é um acabamento acetinado. Diz que tem um toque de rosa para ser um vermelho mais moderno. Got it? É que é o mesmo tom. Portanto, é 22, só que tem o 22R que é acetinado e o 22A que é matte. Aqui, por causa da letra, muda o acabamento. Ele, como veem, é o mesmo acetinado. Tem assim um brilhinho, mas tem intensidade de pigmento logo à primeira aplicação. Aliás, ele é tão cremoso e tão intenso que eu já estou a pôr fora da linha. Estão a ver? É por isto que eu aplico sempre o lápis. Sempre. Parece-se muito bem. Ele é bastante escorregadio, portanto, claramente vai transferir imenso. E se não tiverem lápis de lábios é perigoso, mas eu acho que é um vermelho lindíssimo. É um vermelho super brilhante, super intenso e vibrante em termos de pigmento e gosto muito. E parece muito bem. Neste momento são 11 horas em ponto. 11 da manhã e eu voltarei daqui a bastantes horas. Imaginem, para aí daqui a 10 horas eu volto. Portanto, até já. Aqui estou eu de volta. São, neste momento, 21 e 6. Portanto, eu acabei a minha maquilhagem convosco às 11 da manhã. Portanto, passaram-se 11 horas e 6 minutos. Esta é a maquilhagem ao fim de 11 horas e 6 minutos. O que é que vocês acham? Primeiro, não fiz retoques nenhum na pele, a não ser passar com o Kleenex duas vezes. Isto porquê? Porque eu estava a suar um bocado. Estava um bocado calor, estava a arrumar umas coisas por cima de baixo, não sei o quê. Estava um bocado com calor, suar, etc. Então, passei um bocadinho no Kleenex só por causa do suar. Mas não matifiquei a pele nem nada. E o Kleenex eu passei um bocadinho aqui na testa, porque estava a suar da testa. Aqui no blouse, porque o suar do blouse é uma coisa real. E aqui um bocadinho nas maçãs do rosto. Não toquei no resto do rosto, nada, nada, nada. Portanto, acho que a pele está muito bem. Ainda tenho bronzer, ainda tenho blush, ainda tenho iluminador. Não está a saltar para fora dos poros. Aqui, à volta do nariz, tenho pouco, mas porque me suei mais 10 vezes, porque estou um bocado constipada. E acho que para quem se assou umas 10 vezes, na boa, não está nada mal. E, pá, não se acumula em lado nenhum. Aqui, por baixo dos olhos, obviamente acumulou, mas isto é o corrector, mas não tenho... Pá, nem aqui tipo de falar, nem nada. Às vezes de falar, isto começa assim tudo aqui à volta a mexer e a sair e a saltar fora. Às vezes acumular aqui nesta zona do sorriso. E nada, está limpo, está bonito, a pele continua com a espetabilidade, bonito. Estou um bocadinho brilhante a puxar já um bocado pó oleosa, mas, pá, eu tenho pele mista oleosa. Principalmente a zona T é muito oleosa. E acho que para uma pessoa com pele mista como eu, passado 11 horas, a base estar assim, sem sequer retocar com pó, está excelente. Portanto, a base, mega yes, gosto muito. A máscara de bustanas também está muito boa. E o batom, eu comi ao almoço. Portanto, eu comecei para ir às 3 e tal. Comi pizza e bicha. E só tinha saído um bocadinho de nada aqui no centro. E eu retoquei só no centro. Portanto, não retoquei o batom todo, foi só o centro. É um batom de extrema, longa duração e gostei muito. Aliás, acho que os produtos são todos muito bons, mas o batom para mim é o produto destaque. Não só porque é um vermelho muito bonito, como é um vermelho que inicialmente é brilhante, mas depois seca para um acabamento acetinado. Vocês estão a ver? Não está nem mate, nem brilhante. Está assim mesmo meio tempo. Está mesmo acetinado, mas continua a sentir os lábios hidratados. Não resseca nem nada, nem fica com aspecto acaraclaro, nem salta, nem nada, nem... Cumula praticamente aqui nos cantos. Normalmente, quando os batons são muito cremosos, acumula aqui nos cantos. Nada. Está com um ótimo aspecto. Só dei mesmo um retocozinho de nada no centro. Eu não retoquei praticamente a maquilhagem, não sei um bocadinho nada. O batom no centro e eram 3 e tal da tarde, são 9. Acho que tudo mega aprovado. Se quiserem investir na marca, se acharem... É pá, se encontrarem online, se têm curiosidade, se gostam do packaging, eu acho que o packaging é boi da giro. E quiserem efetivamente investir numa marca assim mais de luxo, maquilhagem, tipo de colecionador, etc. Acho que não vão ficar desiludidos com a qualidade. Portanto, aqui é mesmo se quiserem investir. Não estou a dizer que não conseguem nada com este acabamento ou com este género de performance a outro preço mais baixo. Não de todo. Claro que conseguem. Mas acho que quem quiser investir em Valentino Makeup, que estes produtos, estes 3 produtos que eu comentei aqui hoje no vídeo, safaram-se muito bem. Destaque principalmente para o batom, porque eu acho este vermelho lindo. Acho o acabamento super confortável. Quero saber, obviamente, as vossas opiniões aí embaixo nos comentários. Very, very nice. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente vocês já estão na posse de mais informação do que eu, porque eu estou a gravar a outro, exatamente logo a seguir, a ter feito a maquilhagem. Daqui a umas horas eu já venho cá para vos mostrar como é que as coisas estão. Mas espero que tenham gostado do vídeo. Obviamente quero saber as vossas opiniões aí embaixo nos comentários. O que é que acharam? Qual é que foi o produto que mais gostaram? O que é que acharam do batom, da máscara de pestanas, da base? Como é que acharam em termos de valores? O packaging, obviamente não o packaging dos minis que eu tenho, mas o packaging dos grandes. Acham que vale a pena? Não vale? Se encontrarem à venda algures online, deixem embaixo também nos comentários. Eu também vou andar à procura. Aceito a vossa ajuda sempre. Portanto, espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever para até ao canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.